Alguns podem estar um pouco enjoados de ouvir a gente falar palavra profética, palavra profética mas que negócio é esse, vocês só falam palavra profética Irmãos, eu vou definir muito rapidamente o que é palavra profética Por exemplo, no capítulo 1 de Hebreus, versículos 1 e 2 Versículo 1 Havendo Deus, outrora, principalmente no antigo testamento Outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais Como Deus falou? Através de um megafone celestial? Através de uma voz de trovão? Não, como Deus falou? E não é só de uma maneira, de muitas maneiras, não foi só uma vez, mas muitas vezes Mas Deus falou aos pais pelos profetas Então os profetas falaram para os pais Na verdade falaram o que Deus queria falar aos pais Então esses profetas que falaram como profeta A palavra deles é a palavra profética Vocês entenderam? O que é a palavra profética? Irmão, é a palavra que Deus fala por meio dos seus profetas Isso é a palavra profética Versículo 2 Nesses últimos dias Nos falou pelo Filho A quem constituiu herdeiro de todas as coisas Pelo qual também fez o universo Então Deus, irmãos, continua falando Porque se Deus parar de falar A obra de Deus para Deus precisa executar a sua obra na terra E a obra de Deus na terra é executada quando Deus fala Então, depois que Jesus Cristo veio Deus, então, encarregou ao Filho Essa missão de falar Então Jesus Cristo, enquanto esteve na terra Ele, que é o próprio verbo Própria palavra Ele falou E os milagres se sucediam As coisas aconteciam E a obra de Deus era executada E depois que Ele morreu E ressuscitou Irmãos Quem continuou a falar do Filho? Foram os apóstolos Os profetas Pedro Depois, no dia de Pentecostes No dia de Pentecostes Ele se levantou juntamente com os onze Quando Ele abriu a boca Irmãos, era o Filho Usando a boca dEle Falando a palavra profética Estou certo ou não estou certo? Aí quando, mais tarde Para alcançar o mundo gentil O Senhor levantou a Paulo E a palavra que Paulo falava Vinha da revelação de Jesus Cristo Não eram suas palavras Eram palavras de revelação A respeito dos mistérios de Cristo Isso está em Efésios, capítulo 3 Estou certo ou não? Então, o que Ele falava Não eram palavras de Paulo O que Ele falava Eram palavras que O Filho de Deus Falava a palavra de Deus Tanto é que Primeira Tessalonicense 2, 13 Os Tessalonicenses Acolheram a palavra de Paulo Como palavra de Deus E como de fato É a palavra de Deus E essa palavra, irmãos Que essa palavra Operava eficazmente Entre os que Criam na palavra Por isso, irmãos Essa é a definição Da palavra profética É Deus falando com o homem Hoje, irmãos É principalmente Deus falando com a igreja Deus fala com a igreja Através do seu canal E essa palavra, irmãos É a palavra de Deus Não precisa ter medo De falar isso, não É a palavra de Deus Por quê? É para realizar a sua obra Não é? Isaías 55 Eu não queria perder tanto tempo nisso Mas por amor a vocês Isaías 55 Como Deus faz a obra Versículo 10 Assim Porque assim como descem a chuva E a neve dos céus E para lá não tornam Sem que primeiro reguem a terra E a fecundem E a façam brotar Para dar semente ao semeador E pão ao que come Assim Será A palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará O que me apraz A palavra fará A palavra faz a obra A palavra realiza a vontade de Deus A palavra fará o que me apraz E prosperará Naquilo para que a designei Tá? Irmãos E para quem dizer Mas você está inventando Essa palavra profética Tá bom Segunda Segunda Pedro 1 Não fui eu que falei não Pedro falou primeiro O outro Pedro, né? Segunda Pedro Segunda Pedro 1 Opa Não estou achando Segunda Pedro 1 Está aqui, ó Versículo 19 Temos assim Quanto mais confirmada A palavra profética O que é a palavra profética? É a palavra De Deus Falada Por meio dos seus profetas Tanto mais confirmada A palavra profética E fazeis bem E atendê-la Como a uma candeia Que brilha Em lugar tenebroso Até que o dia Clareie E a estrela da alva Nasça em vosso coração Irmãos Enquanto o Senhor Não voltar Nós precisamos Do falar de Deus Precisamos Da palavra profética Porque essa palavra Profética Serve para nós Irmãos Como uma candeia Que brilha Na noite escura Nós estamos Numa noite Das trevas Esse mundo Jaz no maligno Estamos no mundo Trevoso Mas nós temos O que na igreja Nós temos A palavra profética Como a candeia E a candeia Brilha E nos dá Uma direção A gente sabe Para onde está indo Quem sabe Para onde está indo? Graças A palavra profética Né? Isso vai acontecer Até que a estrela Da alva Nasça Em nosso coração Quer dizer Até que Até que Chega A vinda De Cristo Quando Cristo Chegar Irmãos Nós não precisaremos Mais da palavra Profética Mas até lá Nós vamos precisar E essa palavra Vai nos dar direção Essa palavra Vai realizar A obra de Deus Graças a Deus Irmãos Por Jesus Ter deixado Um princípio Tão claro Em João Capítulo 5 Para a gente Não errar Na identificação De quem seja O profeta De quem seja O canal Que Deus usa Em cada era Para levar A obra de Deus Adiante Através Da palavra Então vamos Agora podemos Entrar Na mensagem Tá? João capítulo 6 Versículo 1 Vamos dar uma olhada João 6 Versículo 1 Vou ser rápido Depois destas coisas Atravessou Jesus O mar da Galiléia Que é o De Tiberíades Tiberíades Galiléia Ou Galiléia São dois nomes Para o mesmo mar E algum texto Também traz Que esse mar Era chamado De Mar de Genezaré Você já ouviu falar Não Os adolescentes Sabem não Então Esse mesmo mar Tem três nomes Ele era chamado De Genezaré E depois Passou a ser chamado De Galiléia Mar da Galiléia E agora Passou a ser chamado De Tiberíades Por que Tiberíades? Né? Por que Eu Eu Escrevi assim Mar da Galiléia O nome Anterior Do lago Era Genezaré Depois passou a ser chamado De Galiléia E posteriormente Foi chamado De Tiberíades Por causa Da cidade Que Herodes Antipas Construiu As suas margens Em honra Ao Imperador Romano Tibério Para honrar O imperador Ele construiu Uma cidade Chamou A cidade De Tiberíades Tá? Então O mar Passou a ser Ter o mesmo nome O mar De Tiberíades Tá? No caso Então Jesus Aqui diz assim Depois destas Coisas Que são Estas Coisas Essas coisas No caso Anterior Nós estamos Falando do Caso Do paralítico O paralítico No caso Do paralítico O cenário Era Jerusalém E Jerusalém Era o centro Da religião Judaica E onde Havia Um tanque Chamado De Betesda E ali Jazia Uma multidão De Enfermos Cegos Coxos Paralíticos Em busca Da cura Irmãos Representa O que? Representa O homem Confia Na religião Para a sua cura O mundo Está doente O homem Está doente E a religião Pretensamente É A fonte Da cura Então Irmãos A religião Pode até curar Mas é muito Limitado Muito limitado Vocês sabem Que tinha que esperar A religião Judaica Também Dentro Da sua crença As anjos Anjos E um anjo Tinha que descer De tempo em tempo Ninguém sabe quando Não tem hora Marcada Agitava Aquelas águas E um dos Doentes Que ali estavam O primeiro Que conseguia descer Então Era curado Ora Se você consegue Ser o primeiro Você é o menos Necessitado Da cura Não é isso? Então Quem mais precisa Da cura Não tem condições De descer Então A religião Não consegue Realmente resolver O problema Da cura Do homem Então Ali estava Um paralítico De trinta e oito Anos Trinta e oito Anos Não pode ser Que as vezes Na nossa situação Né Da Nossa situação Pessoal Na nossa situação Da vida Da igreja Esteja Há trinta e oito Anos Como esse paralítico Mas o senhor Quer O que? Nos curar Né Quer nos tirar Do leito Então Porque A religião Te dá Um leito Né E você fica Acostado Encostado Nesse leito O tempo Todo Reclinado Nesse tempo Todo No leito Mas o senhor Quer te tirar E você carregar O leito Tá Então irmãos E aí O senhor Com uma palavra Não é isso? O senhor perguntou Chegou a esse enfermo Disse Você quer ser curado Ele disse Como Senhor Como vou ser curado Quando a água Agitada Não tem ninguém Para me carregar Quando eu Quero descer Outro já desceu Antes de mim Não consigo ser curado Pela religião Jesus Só lhe disse Uma palavra Levanta Toma o teu leito E anda Irmãos É a palavra É a palavra De Deus Que cura A palavra Disse Jesus Disse uma palavra Levanta-te Toma o teu leito E anda Pronto Ele pegou o seu leito E passou a andar Segura Sim Já É a palavra Obrigado.